Nosso assunto agora no programa é o salário de homens e mulheres no mercado de trabalho. Ontem a gente mostrou aqui no programa que o presidente Lula vai apresentar no Dia Internacional da Mulher um projeto de lei pra garantir a igualdade salarial tanto entre homens quanto entre mulheres. Ele ainda não deu detalhes sobre o texto, nem muito menos quando vai apresentar ao Congresso Nacional o projeto. E pra falar sobre esse assunto, a gente fez questão de convidar a advogada Cláudia Securato. E ela já tá aqui, sentadinha, posicionada aqui no nosso sofá. Sofá de milhões, minha querida Cláudia. Tudo bem, meu amor? Bom dia, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Esse tema é quente. Eu quero entender, assim, do ponto de vista da legislação. Você acha que hoje existem várias barreiras pra que isso aconteça? E você, como mulher, você acha justo que isso aconteça? Vamos lá. A Constituição Federal e a CLT já proíbem a gestão salarial entre homens e mulheres. Mas a gente vê que isso não acontece na prática. Ainda existe muita desigualdade. Então, tem uma pesquisa de 2020 do Fórum Econômico Mundial que a remuneração dos homens e das mulheres no mundo, a diferença ainda é de 40%. Cláudia, só vou pedir pra você colocar o microfone mais perto da boca. Tá ótimo, desculpa. Então, assim, tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que disse que, feita no mundo inteiro, que a diferença de remuneração entre homens e mulheres ainda é de 40%. Então, apesar de existir uma proibição legal pra isso no Brasil, ela não é cumprida muitas vezes. Então, a gente tem muitos processos e muitas questões discutindo realmente que ainda há uma grande desigualdade entre homens e mulheres no trabalho. Perfeito. Tem pergunta, Fê, pra doutora? Não, eu quero... Como que será daqui pra frente? Qual é a previsão? E o que você vê de bacana agora? O presidente Lula não deu pista ainda de como vai ser esse projeto de lei. Mas a gente acha que ele vai trazer um projeto de lei que a Simone Tebet, que quando ela era líder da bancada feminina do Senado, ela ficou muito revoltada que o Bolsonaro vetou um projeto de lei que já tava, já pra sanção presidencial, então já tava na última etapa da lei, que, assim, se você trabalha, existe um termo na justiça que chama equiparação salarial. Então, você não pode exercer a mesma função que nenhum empregado sem receber o mesmo dinheiro. Tá? No caso, se for uma diferença por sexo, um homem que recebe mais que a mulher, a mulher receberia cinco vezes o valor dessa diferença. pelos últimos cinco anos. Então, esse é o projeto de lei que foi vetado em 2021. A nossa pista é que talvez ele volte exatamente com essa proposta. Porque isso realmente, essa penalidade realmente coibiria as empresas de fazerem. Mas, doutora Cláudia, eu tenho um ponto, assim. Porque se a gente analisar do ponto de vista da história, principalmente no Brasil, há uma certa evolução no que se refere ao espaço da mulher no mercado de trabalho e as conquistas que a gente teve, né? Tanto, sei lá, a gente analisar o absurdo que era a mulher não ter direito ao voto. Enfim, se a gente analisar a história, pelo menos pra mim, eu tenho uma curva crescente, certo? Eu quero muito uma avaliação sua, também da Má, em relação a isso, porque, às vezes, eu acho que esse projeto que o Lula tá apresentando é um projeto que pode até depreciar um pouco o valor da mulher. Porque a mulher, pelo menos pra mim, ela pode conquistar isso sem a ajuda do Estado, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer uma série de discussões a respeito, por exemplo, de maternidade, que eu acho válido. Mas eu acho que, do ponto de vista salarial, se a gente obrigar o Estado a falar o seguinte, olha, homem e mulher tem que ser igual, será que a gente tá indo por um caminho certo? Será que a gente não precisava discutir um pouco de meritocracia? Será que a gente não poderia ter algum outro tipo de discussão que não fosse apenas a discussão de gênero? Como é que você vê isso? Eu, assim, acho que tem muitas questões envolvidas em tudo isso que você falou. Então, assim, uma grande discussão, e tem muitas críticas, por exemplo, às leis de cotas. Sim. A gente tem muitas nuances nisso, e eu concordo com você, a gente tem uma evolução enorme. Pra vocês terem uma ideia, até o Código Civil de 2002, a mulher era obrigada a pedir autorização pro marido pra trabalhar. Então, isso acabou há muito pouco tempo, né? Essa distinção legal. E hoje a gente não tem distinção legal, mas a gente ainda tem uma distinção fática. A realidade ainda é diferente pras mulheres, ainda é mais difícil. E aí eu vou te dizer por quê. As mulheres sofrem mais assédio sexual que os homens. As mulheres sofrem um tipo de assédio moral pesadíssimo em relação aos homens. Então, a licença maternidade ainda é mal vista. Então, as mulheres são demitidas depois da licença maternidade, num percentual absurdo. Elas voltam da licença maternidade e são demitidas. Pra vocês terem uma ideia, a licença maternidade é tida como um cânion de carreira. É quando as mulheres não voltam a trabalhar, porque elas são... Ou elas voltam e são tão desvalorizadas e são demitidas, e elas desistem do trabalho. Nessa faixa etária e nessa idade. E aí, pra vocês terem uma ideia, pra gente falar de estatística, as mulheres que têm três anos de estudo, 80% das mulheres tiveram filhos. As mulheres que têm mais de 14 anos de estudo, 60% só dessas mulheres tiveram filhos. Então, a gente ainda tem uma maternidade muito difícil, uma divisão de trabalho familiar desigual. Tem muita coisa pra evoluir. É um trabalho conjunto, família, sociedade... No que o Lula disse, pelo menos, ele não tá focando especificamente na maternidade. Acho que esse é um ponto válido. Ele tá simplesmente equiparando o gênero. E aí, no ponto da maternidade, eu pelo menos concordo em gênero número e grau. Eu tenho uma dúvida, porque em tese, a lei já prevê a igualdade de gênero. Mas como que acontece hoje? Se uma mulher sabe que tá recebendo menos que um homem na mesma função, qual que é o caminho dela? Ela denuncia isso pra justiça? Como que é o caminho e qual que é o gargalo pra que isso se efetive hoje? Então, vamos lá. O primeiro ponto é você conversar dentro da empresa, né? Conversa com o seu chefe, conversa com o RH. A mulher também tem muita dificuldade de se colocar, né? De reivindicar seus direitos ali trabalhando. Então, vai lá, reivindique seus direitos. E se você achar, se você for mandado embora e você tiver certeza dessa diferença, tem que entrar com uma ação da justiça do trabalho. E aí, pedindo uma equiparação salarial. Se você comprovar que você fazia exatamente as mesmas atividades do homem, você tem direito ao salário dele pelos últimos cinco anos e todos os reflexos demais. Mas não tem uma multa pela diferença ter sido feita pelo sexo. É, mas até provar isso, né, doutora? É, mas tem muito processo e tem muita prova. Prova testemunhal, por exemplo. Tem bastante processo discutindo esse tema equiparação salarial. Mas, doutora, eu tenho uma grande dificuldade em relação a isso, porque eu vejo que, obviamente, que a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma justiça do trabalho, né? Das mais caras do mundo. É um dos complicadores grandes. Isso ajuda a explicar por que que o nosso mercado de trabalho também tem tantos problemas, né? É pouco flexível. Acho que até está por trás de por que que a gente tem uma taxa de desemprego alta, por que que a gente tem tanta informalidade. Então, a gente sabe que tem questões que são legais, mas a gente sabe que tem muito problema aí. Não pode levar uma grande, assim, essa perspectiva da empresa de poder sofrer esse tipo de judicialização com uma penalidade tão alta, fazer com que ela simplesmente deixe de contratar mulher, porque é isso. Às vezes, eu entendo que a ideia, né, a ideia de que se os dois fazem exatamente o mesmo trabalho, tem que ser remunerados iguais, é louvável e ela está lá. Agora, eu vejo que uma lei como essa, ela pode causar exatamente o efeito reverso, que é, ao fazer isso, a empresa deixa de contratar, porque ela corre um risco muito grande. Ela pode ser que simplesmente ela deixe de fazer o errado, mas também ela pode simplesmente dizer, pô, eu corro um risco aqui, né, de ser punida de uma maneira com uma multa muito alta e prefira não contratar. É como teve a discussão do salário lá da enfermagem, a ideia era boa, precisa ganhar mais. Mas, afinal, o que aconteceu? A gente teve muita demissão, quem estava entrando no mercado de trabalho não conseguia se colocar. Então, acho que tem essa diferença entre qual que é a intenção e a prática, né? Sim, mas, para mim, o ponto principal é que essas discussões têm que acontecer. Essas discussões estão cada vez mais à tona e estão... a gente está evoluindo como sociedade. Então, a família tem um papel crucial nisso, o Estado tem um papel nisso, as empresas têm o papel delas nisso. Então, é um esforço conjunto, é a sociedade trabalhando junto para as mulheres não desistirem de trabalhar quando elas voltam da licença maternidade, por exemplo. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que as empresas cumprem a lei quando tem uma penalidade mais alta. Então, só para te fazer num contraponto, eu concordo com a sua ideia, eu concordo com o seu ponto de vista, mas também tem o lado de que as coisas só acontecem no Brasil se elas são penalizadas de uma maneira mais pesada. Então, é... Muito bem. Doutora, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show. A doutora Cláudia Securato, ela que é especialista nesse tema, veio bater um papo com a gente, esclarecer um pouquinho mais sobre essa proposta que o Lula está querendo fazer justamente de propor uma igualdade de salário entre homens e mulheres agora no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, certo? Muito obrigado, doutora. Volte sempre. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada.